Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal estou trazendo aqui pela segunda vez no canal o jogo mais foda de todos, Daysist and Alone. Em vista que muitos de vocês patriarcas curtiram demais aquele primeiro vídeo que eu fiz no jogo, jogando pela primeira vez junto com vocês. E realmente aquele vídeo ficou muito cômico pessoal. Eu adorei assistir o vídeo depois e eu vi o quão noob que eu sou e que ainda vou continuar sendo por um longo período de tempo. Até com que eu consiga aprender realmente como jogar esse jogo bem. Mas eu queria agradecer a todos vocês que deixaram um feedback incrível naquele vídeo. Teve muitos likes, muitos favoritos, muita gente comentando dicas. E eu sou eternamente grato a cada um de vocês por isso. Muito obrigado por estarem apoiando o canal. Muito obrigado mesmo. Tá bom patriarcas? E também teve patriarcas que vieram por meio das redes sociais do canal. Teve muita gente que mandou dicas pelo Twitter, pelo Facebook. E como eu disse, teve gente também que mandou dicas pelo próprio vídeo, né? Por meio dos comentários. Então muito obrigado a cada um de vocês, véi. Agora eu finalmente sei como tirar um item da mão. Eu não sabia como tirar aquela caixa, aquela maldita caixa de reparo de armas da mão. Mas agora eu sei. É só clicar nesse botãozinho aqui, ó. Bem toscão que eu não tinha visto. Que daí a gente tira. Bom, deixa eu tomar aqui mais um pouquinho de água. Porque meu carinho tá com sede, ó. Eu aprendi diversas coisas. Tudo graças a vocês também. Muito obrigado pelas dicas. Sério, eu tô falando isso, mas... Se não fosse por vocês, eu estaria com aquele negócio da mão até agora, tá ligado? Se eu tivesse, claro, jogando naquele servidor. Eu tô em um outro servidor aqui. É um server BR. Se eu não me engano, o nome dele é Survivors Brasil. Ou algo do gênero. E ele, como eu preciso dizer, ele permite a terceira pessoa, né? Naquele servidor que tá jogando lá, será permitido a primeira pessoa. Daí tinha que jogar sempre assim. Mas agora tem como jogar em terceira. Que é muito mais foda, né? É muito melhor pra ver se tem alguém vindo de longe. E tal. É bem prestativo. Bom, meu carinha já matou a sede dele ali. Coitado, tava morrendo de sede, né? Agora, então, tá sadio, o bendito. Eu lutei aqui algumas casinhas. Encontrei diversos itens. O ex-ponente tá vendo no meu inventário. Ó, encontrei meu chapéu de cowboy, ó. Cowboy veado. Não, brincando, não é cowboy veado, não. Mas bem que essa mochila aqui tá tentando entregar o cara, né, mano? Tá louco. Mas esse casacão aqui é foda, né, véi? O mesmo casacão que eu tava no último vídeo. Consegui pegar essa faca também. Com ela a gente pode abrir as comidas enlatadas pra tá comendo elas. Sem a faca não tem como fazer isso. Aprendi também a fazer regs, tá? Essas daqui estão estragadas, então vamos dropar no chão. Eu acho que tem risco de infecção. Mas, pra gente, por que servem essas regs, cara? Bom, pessoal, elas servem pra quando a gente estiver perdendo sangue, a gente possa estancar. Pra com que ela possa absorver o nosso sangue, né, e estancar o nosso sangramento. Então, é de muito bom uso e muito prestativa a gente sempre ter uma no inventário, pelo menos. Encontrei também uma lanterna na pistola e supressor pra pistola. Só ainda não encontrei nenhuma arma, pessoal. Encontrei até munição aqui, ó. Acho que essas munições aqui são de rifle, se não for de rifle, de rifle é de... É de... De 38, né? Porque é .380. Agora fiquei na dúvida se é de rifle ou se é de revólver. Lá na frente tem uma cidade imensa. Então eu vou estar indo pra lá. Só quero lutar essa casinha aqui. Ah, não. Aqui a gente já foi, eu acho. Não, vamos direto pra lá. Vamos direto pra cidadezinha. Estamos com uma barra de ferro aqui, né? Com isso daqui a gente pode matar muita gente, só que não. E eu sei que eu prometi no vídeo anterior aqui, no próximo vídeo, né? E nos próximos vídeos de The Exist, Angelone, ia ter só ação. Eu acho que vai ter mesmo ação nesse vídeo, tá? Porque eu vou estar indo a caminho numa cidade grande agora. Então é muito certo que eu tomei um tiro na cabeça. E nem saiba no dia que veio o tiro. Mas se caso não tiver ação, pessoal, me perdoem. É que eu tô muito ansioso. Tô muito feliz pelo resultado que teve aquele primeiro vídeo, tá? E por isso que eu tô, então, aqui gravando diretaço já outro vídeo. O que é isso daqui? Uma jaqueta? Ah, não é igual a minha. A minha é mais top. Tem mais espaço. Então nós vamos pegar. Eu quero arma. Onde é que eu acho arma isso daqui? E eu queria agradecer em especial também um patriarca chamado Guilherme Borges, que me deixou vários tópicos de um fórum de DZ brasileiro. E eu li todos os tópicos, praticamente, lá naquele fórum. E tem muitas dicas super fodas naquele fórum. Então eu vou deixar o endereço dele na descrição do vídeo, tá? Pra quem tiver dificuldade em jogar também, assim como eu tô tendo agora no começo. Poder usar, então, o Zufuri daqueles guias que possui naquele fórum. Muito obrigado aí, Guilherme, por ter me passado nesse fórum, véi. E se não fosse por ti também, eu não teria noção do que eu tô fazendo agora aqui. Como é que eu saio desse cercadinho, véi? Eu quero ir por causa da cidade grande. Ah, eu entrei por ali, né? Eu não sei por ali, então. Vamos em direção das cidades grandes. E teve muita gente falando que eu não encontrei vários itens naquele vídeo anterior, né? Porque eu estava no interior. Estava no interiorzão do jogo. E no interiorzão do jogo, muita gente nasce e pela tudo, né? Roubam tudo e não deixam nada pra trás. Então por isso que eu não encontrei muitos itens. Eita! Olha lá! É player, véi! Caceta! Vamos lá! Vamos conversar com o player primeiro. Mas é BR, né? Vamos lá, vamos lá. Primeiro player, mano! E aí, véio! Beleza? Cara, tudo bem contigo? O cara tá lá gadaço, olha só. É zumbi? Não, é zumbi, mano! É player ou é zumbi isso aqui? É player! Deixa eu pegar aqui, meu. É barra de ferro? Pega a barra de ferro, cara! Meu Deus do céu! Que dificuldade! Deixa eu tentar pegar aqui. Não tá pegando. Caceta, hein? Meu Deus! Olha só! Ah, foi um problema de conexão, viu? Foi um problema de conexão. Onde é que tá o cara agora? Sumiu! Ah, que merda, velho! Esse é o nosso primeiro player, véi! Primeira pessoa que a gente encontra no jogo e... E me acontece isso. Ah, se ferrar. Vamos ver se tem alguma coisa nessa casinha aqui. Não sei nem qual que é o nome dessa cidade. As cidades aqui possuem todos os nomes em russo, né? Aqui, ó! E aí, cara, beleza? O cara sentadinho bem de boas aqui, ó. Como é que você tá, mano? Tá tranquilo aí? Ih, meu. O cara não tá respondendo, véi. Que loucura. Ah, já sumiu daqui. Puta que pariu. Eu não sei se é eu que tô lagado, se é esse servidor que tá bem lagadão, hein, pessoal? E olha que o ping aqui é BR ainda, hein? Tem gente que tá com 23 de ping e tal. Deixa eu ver se eu me acho aqui na lista. Pra eu ver com quanto de ping que eu tô. Porque puta que pariu, cara. Tá aqui, ó. 22 de ping. 29, acho que é o mediano e 50 máximo. Só não tô entendendo por que tem tanta gente se teleportando na minha frente, véi. Que merda. Não tô nem conseguindo conversar com o pessoal direito, pô. Queria conversar com a galera, né? Conhecer o pessoal, trocar umas ideias. Não quero ser matando todo mundo. Porque eu sou nobizão ainda. Né? Vamos ver. Tem um monte de casa por aqui, mas... Já deve tá tudo limpo. Tem até uma goleira aqui, ó. Vamos pegar uma pelota e jogar futebol aqui. Só que não. Cadê aqueles caras? Será que era só um ou eram dois? Vamos ver aqui. Tem um prédiozinho, ó. Talvez tenha alguma coisa de interessante aqui dentro. Vamos bizoiar. Aí, peguei esse negócio na mão. Se encontrar alguém e essa pessoa me ameaçar com uma arma, eu vou ter que revidar com essa minha barra de ferro aqui, né? Uma puta de uma arma. Dá pra matar muita gente assim, só que não... O que é isso aqui? É um capacete? Não. Sou mais no meu chapéu de cowboy. Meu cara tá todo no estilo, ó. Um cowboy veado mesmo, esse engraçado aqui. O cara tem um chapéuzinho de cowboy, uma mochilinha rosa e um óculos de grau, né? Só pra deixar no grau mesmo. Pra ficar no grau. O que temos aqui? Não sei. Ah, um capacete de skatista. Mas eu não quero isso agora. Vocês viram que encontrei dois players, né? Mas não sei porquê, tava dando aquele lag desgraçado, mano. Não consegui nem trocar uma ideia com os caras. Eu acho que ele é o primeiro cara que a gente encontrou. E ele ia tentar atacar a gente. Mas aquele segundo que tava sentadão lá não ia fazer nada com nós. Tava só bem de boa sentado lá, curtindo a paisagem do jogo mesmo. Ah, preciso de uma arma, véi. Tem como abrir essa porta. Ainda bem que não vem zumbi ainda, né? Zumbi aqui no jogo é tenso também. Assim como ela no Top GTA, no MTDZ, né? O que é isso aqui? Corda? Ah. Pelo que eu sei, dá pra amarrar pessoa com corda. Tem muito prédio aqui na região, pessoal. Eita, tiro! Caceta. Foi em mim esses tiros, será? Acho que foi, hein? Onde é que tá a pessoa que atirou em mim? Vamos seguir reto aqui. Ver se tem alguma coisinha nessa lojinha. A gente precisa de arma, véi. E aí? Apareceu uma arminha pra nós. Isso aí, pô. Vem pro tio. Uma mozinha. É mozinha mesmo, tio? Deixa eu ver qual é o nome dessa arma aqui. É mozinha. E sai com essa munição aqui que eu uso. Vamos ver. Não, não é. Puta, não acredito que vem sem munição ainda o negócio. Pera aí. Pega a mozinha. Não sei se tem munição ou não. Nem sei como é que vê se tem munição. Ai, ai. Que merda. Deixa eu tentar dar um tiro. É, não tem munição mesmo. Foi falar que precisava de arma. A gente encontrou uma arma. Só que não encontramos arma com munição, né? Só encontramos a própria arma. Que merda. Guarda essa arma. Isso aí. Vamos lá por enquanto de mão vazia. Se a gente encontrar munição, a gente aqui é pra mozinha. Se não, vamos com um taco de... Com taco não. Com essa barra de ferro mesmo. Essa cidade é... É bem louca, mano. Nem sei de onde é que veio aquele tiro em mim aquela hora. Não sei se veio de algum prédio. De algum outro lugar. Eu aprendi também a fazer regs agora, né? Acho que eu já disse isso até. Eu gravei umas 500 vezes esse vídeo já, pessoal. Só pra informar vocês. Então eu não sei o que eu falei já e o que eu não falei, tá ligado? Minha cabeça tá cheia de informação. Isso porque minha voz tá bem rouca. E às vezes eu falhava na hora de gravar. Como eu não gosto de falhar. Gosto de gravar pra ficar bonito mesmo o negócio. Eu ficava regravando toda hora. De minuto em minuto praticamente. Até sair decente a gravação. Aqui tá aberto, ó. Essas portas não abrem. Minha nossa barrinha aqui, então. Ó. Tem uma mochila aqui que parece melhor que a nossa, hein? Pelo menos é mais bonita que a nossa. Vamos ver. Não, só muda a cor mesmo. Ah, fica com a roda que é mais bonitinha, né? Adoro rovinhar. Só que não. O que que é isso, cara? Chapéu? Não vi ninguém ainda. Tem que abrir essa porta. Tem que abrir essa aqui. Então vamos descer. Onde é que tá o cara que atirou em mim, mano? Ai, ai. Esse jogo aqui é tenso, pessoal. Bem tenso mesmo. Tenso e intenso. Não encontro arma de jeito nenhum disso daqui. E se encontro, só encontro a arma. Ou... Não, encontrei munição pra uma arma, mas não encontrei aquela arma. Encontrei outra arma, mas não encontrei munição pra aquela arma, né, cara? É o karma. Só pode. O karma agindo sobre mim. Que área industrial, acho, do mato? Não deve ter arma aqui. Abro de porta, parece. Tá abrindo. Ou foi impressão? O que é que tinha de jardineiro ali? Bom, nem sei, né, cara? Não sei pra onde ir. Não sei onde encontrar pessoas. E muito menos armas. Ali, ó. Tem gente. Tem gente, mano. Isso aí. Vamos encerrar o vídeo de boa. Vamos encerrar o vídeo com a ação. Espero que o infeliz não tenha a arma, pelo menos. Vamos pra cima do tiozão. Vem, vem, seu puto, vem. Eita, bugou. Bugou a mira aqui. Não tem essa de amigo. Vamos lá, agora. Na porradaria mesmo. Ui. Ui, pragueiro. Toma. Caralho. Ui. Tomou. Tomou outro, eu acho. Ah, eu tomei. Caralho. Pô, que isso, cara? Cara lagadão. Puta que pariu, mano. Ah, morre, seu filho da puta. Aí, morreu. Cadê, cadê minha... Cadê, cadê, cadê aqui, 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 aqui. Aí, use. Isso, caralho. Matamos as primeiras vítimas. Vai, usa. Não. Não, seu puto. Usa, reg. Como é que eu uso isso daqui, pessoal? Meu Deus do céu. Usa. Usa. Tá, agora. Usa. E tiro, velho. Puta que pariu. Aí, aí, tá curando. Boa. Isso aí, velho. Nossa primeira vítima aqui no jogo, mano. Caceta. Mas eu tô sangrando ainda. Não, não tô mais. O que que tu tinha, mano? Tem gente dando tiro aí fora. Ai, meu Deus do céu. Pro final do vídeo começou a ação, cara. O que que temos aqui? Bandagem. Vou pegar tua bandagem aqui. Munição de quê? Não sei do que que é essa munição, mas vamos pegar. Vai, que seja pra nossa mozinha. E é. Meu Deus do céu. Vamos carregar a mozinha, então. Vou pegar mais munição. E o cara só tá inconsciente, eu acho, hein, pessoal. Ele vai levantar. Pera aí. Eu acho que ele não morreu. Agora a gente termina com ele. Pronto. Agora vamos pegar a nossa mozinha. Pega, pega a mozinha. Pega a mozinha. Aí, beleza. Vamos terminar de lutear o cara aqui. Vamos ver o que que ele tinha de bom. Comida. O que que é isso aqui? Munição de alguma outra arma. A mochila dele tinha um pouquinho mais de espaço. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar essa máscara de gás aqui dele. Beleza. Machado também. Faria este. Ih, não tem nem de por isso aqui. Meu braço tá quebrado, mano. Sério. Puta merda. Pera aí, pessoal. Não vou encerrar o vídeo. Não se preocupem. Quero fazer um negócio lá antes. Pera aí. Deixa eu dar minha bandagem aqui. Como será que recupera a vida? Eu tô fraturado, né? Ó, tiro de novo. Tá vendo? Dá direito o tiro. Tiro. Pega então, mozinho. Vamos tentar fazer alguma coisa. Minha visão tá muito ruim, né? Não tem como enxergar nada. Como se é só pra morrer mesmo. Caceta, hein? Tudo embaçado. Aqui, ó. Ah, outro cara morto, velho. Pera aí. Vou deitar aqui em cima do tio, ó. Vamos ver o que ele tem pra nós. Vamos ver o que ele tem pra nós. Vai que ele tem alguma coisa que nos cure. Faca. Munição de pistola. Wooden stick. Ah, não tem nada que vai curar nós, velho. Caceta, hein? Puta que pariu. A gente se fodeu mesmo. Tem só munição. Bom, pessoal. Então, acho que é isso daí. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Teve ação. Matamos aí nossa primeira vítima no DayZ, Standalone. Mas, por final, eu sei do vídeo. Mas, pelo menos, teve ação, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam, então, de deixar a avaliação de vocês. Deixem aquele like e favorito pra ajudar aí na divulgação do meu canal e deste vídeo. Se caso não forem inscritos no canal, se inscrevam no canal também pra não perder nenhum vídeo futuro. É isso daí, então. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e fui!